Que puta mania, que puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o andal Primeiro tu é bola, depois senta no céu 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 Pronta na treta, novinha, pega visão Que puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o andal Tchau, tchau. Tchau.